Música Eu queria ser um vampiro Pra chupar o sangue com a gata Queria fazer voodoo pra gol de estado Queria ser um demonio e te derrecer no meu inferno Queria que ela morresse e te tentasse a distração Queria que ela morresse e parte do deserto Música Eu queria ser um selvagem Pra ser o rei da sacanagem Eu queria fazer voodoo pra gol de estado Eu queria ser um demonio e te derrecer no meu inferno Queria que ela morresse e te tentasse a distração Queria que ela morresse e parte do deserto Música 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 Música